Música 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 Nem eu me deixaria em casa Sem saber o que fazer Música Eu não sei quem é você, só sei desistir a um voar Eu vou procurar por você, com a minha cabeça eu vou ver sobrar Eu vou procurar por você, com a minha cabeça eu vou levar sozinha Eu vou procurar por você, com a minha cabeça eu vou levar sozinha Música